Gostaria de iniciar esse vídeo comunicando que a novela mexicana Internet acaba por aqui. Bom dia, não. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Ai, senhor da glória. Meu amorzinho, meu saudazinho, te amo tanto. Você nem sabe. E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? A Liz tá ali assistindo. São 4h20 agora. Já fui lá pegar a Liz na escola, já tá tudo ok. Já estou ali fazendo uma merendinha pra gente. Né, meu amor? E como vocês puderam ver aí, finalmente temos internet nessa casa. Finalmente. Estou muito empolgada. Acho que dá pra perceber. Então, contatamos a internet na sexta e hoje o cara já veio e montou. Mas assim, gente, em 5 minutos... E tá muito rápida. Espero que continue desse jeito aqui. Tô feliz demais. E eu tô... Gente, eu tô com dor de garganta. De garganta. De enorme. E hoje foi tão luta, tão luta. Hoje é segunda-feira. Eu tô começando a gravar o vídeo na segunda. E eu não postei vídeo na segunda. Não vou postar vídeo hoje, porque não vai dar tempo, óbvio. Faz tchau-tchau lá pras meninas, ó. Ali, ó. Aqui, faz tchau-tchau. E o beijo. Fala lá. Meninas! É só quando o Leão quer também, tá, meninas? O quê? Mostra o copinho que mamãe comprou pra você do Leãozinho. Cucu! Cucu! É... E aí, o que é que eu queria fazer? Começar a postar os vídeos da terça em diante e tentar postar os vídeos... Como fala? Todos os dias até sexta-feira. Como a gente fazia... Perfuminho. Como a gente fazia sempre, quando tinha internet decente. Só que eu não sei como vai ser essa internet pra poder subir os vídeos pra vocês. Então, eu vou postar esse vídeo que eu iniciei agora na terça-feira. E aí eu vou me ajeitando, porque... Vamos agilizar esse canal. Vamos! Eu tô aqui cozinhando um milho. Porque, gente, eu ainda encontrei milho no... No supermercado. Sábado repassado eu não encontrei. Eu achei que já tinha acabado, que não colocavam mais. E aí, só ano passado eu encontrei, eu já peguei dois potinhos. Enfim. Dois potinhos. Dois pacotinhos. Eu vou terminar aqui agora, que já tá quase pronto. Aí agora eu coloco na água fria pra dar uma resfriada. E eu sou muito feliz! E ainda meu sogro limpou tudo ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Já tá tudo limpinho. Já tá pronto pra plantar a outra grama. Olha o negócio da nossa internet. Onde que teve que ficar. O único lugar que tava com um sinal forte. Tem baguncinhas ali ainda. Mas olha aqui, meu sogro já limpou aqui tudinho. Ele acabou de ir embora. E agora só falta jogar os grãozinhos da grama. E aqui a gente comprou o outro... A outra plantinha que eu tinha falado pra vocês. E colocamos aqui. Colocamos as pedrinhas em volta. Só que o Luca pegou as pedrinhas maiores. Ó, tá vendo que é diferente? Essa daqui é menorzinha. E essa daqui é maiorzinha. E olha a grama que eu plantei sábado passado. Como já tá também. Enorme. E essas daqui. O Luca falou que quer plantar desse lado aqui. Eu falei que eu vou deixar ele mexer que eu não sei como que é que ele quer fazer. E olha essas daqui que lindas que ele pegou sábado. Vocês falam que eu sou louca das plantas. Mas o Luca é muito mais do que eu. E gente, ela é muito, muito linda. Parece um alface. Só que óbvio não é de comer. Só de beleza. E essas duas aqui são as mesmas. Só que quando a gente foi lá na floricultura, elas estavam assim pequenininhas. E aí quando o Luca voltou, já estavam assim lindas, maravilhosas. E aí ele pegou essas duas aqui. E aqui como vocês já viram, a gente já... Ih, ah, eu finalizei aqui. Que ele trouxe outras plantinhas. Aí eu finalizei e coloquei aí. Aí ficou o... Como fala? No cantinho assim, todo cheinho de florzinhas amarelas. O Luca tá querendo tirar esse conjuntinho aqui de... Mesinha em cadeira e colocar do lado de cá. Porque ele tá muito apertado. Tipo, não dá pra sentar na outra cadeira. Eu fechei a linda aqui dentro com a Alice. Tchau. Tchau. Tudo bem, meu amor? Que linda. Vamos comer o milho? Eu vou tirar o... É, que linda você. Uau. Obrigada. Nada. Vamos tirar o milhozinho aqui pra gente poder comer que eu tô com fome. Gente, eu tô esquecendo até de almoçar. Vocês acreditam? Bora comer. E agora eu tirei a água quente que tava cozinhando. E agora eu coloco a água bem gelada. E algumas meninas falaram pra mim tomar cuidado com panela de pressão. Gente, eu tomo muito cuidado. E por isso que eu... Quando eu faço as coisas na panela de pressão, Eu nem deixo a Alice perto. E essa minha, ela não tem... Como que fala? Tá toda suja. Ela não tem... Correia? Goma? Aquela correia que passa aqui do lado. Tá vendo? Ela tem esse pininho aqui de segurança. Porque quando ele estiver levantado não pode abrir a panela. E esse daqui é do ar. E ela não tem a correia. Ou seja, se a correia ficar velha, aquele problema todo lá, ela não tem. Entenderam? E aí eu bloqueio ela aqui. Passo essa leva, essa coisa pra cá. E aí ela me bloqueia todinha aqui. E aí eu sempre coloco no fogo baixo. Porque se eu colocar no fogo alto, a água vai ferver demais. E aí vai dar... Vai dar coisinha aqui. Não é bom. Então meu milhozinho tá aqui. Delícia. Tá fervendo. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho na água. Eu gosto de cozinhar junto com a palha. Que fica muito mais gostoso. Não sei porquê, mas fica mais gostoso. Vamos comer que eu já tô com água na boca já. É trem gostoso. Tem que ficar de olho na Alice porque ela é safada. Ela dá ali umas quatro mordidinhas. E aí na hora que começa a acabar os grãozinhos, ela vai lá no lixo e joga o negócio fora. Eu como até o sabuco se deixar. Porque nós é desse jeito. Nós é louca com milho. Os meus já tá aqui separadinhos. E aí meu sogro... Porque aqui eles não tem tão costume de comer assim, né? Aí meu sogro chegou outro dia aqui. Há uns três dias seguidos eu tava comendo. Aí ele... Mas vocês comem milho desse jeito? Eu falei... Claro, meu filho. Bom demais. E ele vê a Alice com ele e ele fica de boca aberta. Brava. Força. Opa. Gente, outro dia ela veio aqui... Força. Tá duro. Eco. E tava lavando a mão aqui sozinho. E eu escutei o barulho devagarzinho. Vai? Eu escutei o barulho da água. Vim olhar e ela tava lavando a mão desse jeito aqui. Ali, ó. Pode enxugar naquele ali. Eu sou do contra. Tchau. Tau, tau. Tau, tau. E olha que já temos conectado ali. Mundo Vita. Vai? Ali já tinha começado a cantar. Lá na fazendinha é manha. Deixar de manha e vem pra cá. Vai? Você sabe essa? Bom dia. É, o tempo tá começando a mudar. São sete e quinze da manhã e ainda tá escurinho. E o domingo o horário muda. A gente sai do horário de verão. Meu Deus, que preguiça, que preguiça. Vontade de ficar na cama a noite inteirinha. Agora sim. Bom dia, meus amores. Eu mostrei pra vocês, tava mais escurinho ainda há pouco. E agora são oito e dez e já tá, o sol já saiu. Eu tô aqui aproveitando o wi-fi e atualizando todos os meus aplicativos que já tinham, tipo, dois meses que não se atualizavam. Mas, filha. Coisa. Eu acho que a Alice dormiu em cima da mão dela. Ignora esse tapetinho aqui com xixi. Eu acho que ela dormiu em cima da mãozinha dela e hoje à noite ela dormiu, do mesmo jeito que ela dormiu, ela acordou. Então eu acho que ela dormiu em cima da mão e agora tá, acho que tá adormentada. Eu já fiz um pouquinho de massagem. Ela tá ali agarrada com essa mão. Um pouco dramática também. Eu vou tentar ir lá no meu sogro, na casa do meu sogro, porque eu preciso desmontar o berço da Alice, porque o Luca tá me enrolando já tem dois meses. Ele fala, não, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Aí não vai. Aí meu sogro falou, porque eu tenho umas coisas lá também pra doar. E aí meu sogro falou que pra doar e pra jogar fora. E aí meu sogro falou que vai na discarica essa semana. Ele me perguntou se eu tinha alguma coisa. Eu falei, não, eu vou lá em cima. Dou uma organizada lá, porque só ficou lá fora algumas coisas. Tem uns brinquedos da Alice também que eu vou pedir ele pra trazer com o trator. E a gente já fecha esse discurso também. Cada um no seu quadrado. É isso. E depois eu volto pra casa pra poder editar vídeo. Quero dar uma limpada no meu computador também. Pra dar uma agilizada. E agora que eu tô com internet, eu quero botar pra quebrar essa bagaceira aqui. Então me ajudem aí. Eu vou... Eu queria voltar com o meu canal italiano. Só que... Não sei. Não sei. Não sei. Meu objetivo agora tá mais com o canal, esse daqui. E com o Instagram. Eu queria trabalhar com esses dois. Trabalhar assim. Vocês entenderam, né? E aí eu acho que se eu voltasse com o italiano, eu não sei se seria... Tipo assim, muita coisa e de má qualidade, sabe? E aí... Não sei. Não sei. Vou estudar ainda. Mas enfim. Eu vou lá levar isso. Eu vou levar ela de bicicleta hoje. Porque ontem, eu acho que hoje também. Ontem tava dando um friozinho bem fresquinho na cara. E aí como eu levo ela de a pé, ela pega todo o vento. E eu levando ela de bicicleta, eu pego o vento mais porque ela tá atrás de mim. E... E aí ela não pega tanto vento assim. Né? 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 E ela tá agarrada com essa mão. Eu não sei se é a mão só ou se é o braço todo. Eu fiz massagem, vamos ver se passa. Então é isso. Bora lá. Tô com preguiça. E eu não sei se lá tem chave pra mim poder desmontar o berço da Alice. Eu vou levar uma que eu tenho aqui, porque é a única. Espero que eu não dê a viagem perdida. Cheguei! Quem tava com saudade dessa vista... Tá começando a ficar... Mudar de cor agora. Vocês lembram que aqui fica tudo seco? Gente, a única coisa que me faz falta aqui dessa casa é essa paisagem. Sem dúvidas alguma. Ali também as árvores lá perto do cemitério já tá começando a ficar amarelinhas. E eu tenho essa bagunça aqui pra mim poder organizar. Tem isso daqui, que eu acho que choveu e caiu, ó. A zona. Aquele tapete ali, acho que eu vou jogar fora porque ele tá podre. Tem que olhar a bagunça desse armário aqui. Tem esse negócio da Alice pra levar pra lá. Essas plantinhas eu vou falar pro meu sogro pra jogar fora. Na verdade, tirar essas plantas de dentro, porque estão mortas. E dar pro tio do Luca os vasos, porque ele usa lá embaixo. E a maioria dessas coisas aqui é pra jogar fora. Então eu tenho que separar pro meu sogro pra ele levar na discarica. E essas coisas aqui é roupa da Alice, que eu quero doar. Que vocês sabem que eu coloco no gabinete que tem lá embaixo pra doação de roupas. Sapatos também. Eu vou colocar tudo num saco só. E bora, porque eu não quero ficar aqui muito tempo, não. Tem muita coisa pra resolver em casa. Bora agilizar. Ah, e eu preciso também desmontar este... Olha aqui, ó. Olha o problema. Eu não tenho essa chave aqui. Caceta, viu? Eu tenho que desmontar esse berço pro meu sogro conseguir levar em cima do trator. Caçamba! Sabia que eu não ia conseguir desmontar com essa... Com aquela chave. Mas talvez eu tenha colocado aqui dentro. E eu tenho coisinha... Nossa, gente, que zona. Deixa eu arrumar aqui, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Gente, cheguei em casa. Terminei o serviço? Não, porque não sou obrigada. Meu Deus do céu! Misericórdia, Senhor! Eu consegui desmontar o berço da Alice. Nem mostrei pra vocês, porque eu tava querendo terminar logo. Se eu ficasse filmando, eu ia ficar focada na filmagem. E não ia... Terminar. Eu saio tão desesperada, tão focada em uma coisa só, que eu esqueci de fazer a máquina... Que eu esqueci de ligar a máquina. E eu tomei um susto, mas um susto na hora que eu cheguei aqui em casa, porque eu esqueci a televisão ligada. E aí eu cheguei aqui, a televisão tá aí rodando nos desenhos, falei que desgrama. Quem foi que ligou essa televisão? E foi eu que eu esqueci de desligar. Eu comecei a descer as coisas lá pra baixo, descer lá pra baixo, lá da casa de cima, pro meu sogro colocar no trator. E aí eu não desespero, porque eu falei, caramba, né, talvez meu sogro vai até hoje à tarde, lá na Scarica. Então eu tenho que ir... Supersônico. E aí eu tô lá morrendo, e eu tô com a garganta inflamada. Eu tomo um iogurte gelado. Sou dessas. Eu tô lá desesperada, desesperada, sem conseguir respirar direito, descendo as coisas. E aí meu sogro fala que não vai lá hoje. Aí eu falei, ah, não! Falei, então tá, né, vou embora. Ai, meu Deus, gente, eu queria que tivesse alguém assim, ó, me filmando 24 horas, porque vocês iam ver que... Vocês iam morrer de dar risada. Mas pelo menos eu consegui colocar as coisas que eram pra doação. Eu consegui descer e colocar lá do lado da caixa do gabinete lá amarelo, que eu sempre falo pra vocês que a gente coloca roupa pra poder doar. Dentro de uns gabinetes grandes. E aí eles levam pra África, até aqui mesmo pra quem precisa e tal. E eu coloquei do lado, porque não dava pra colocar dentro, porque era muito grande. Enfim, agora eu vou tomar meu... Acabou que eu não levei todas as coisas pra baixo, eu falei com o meu sogro que hoje ficou a minha bicicleta, aquela lá, sabe, que eu pedalava nela? Ficou a minha bicicleta lá em cima, e o escorregador da Alice e umas bagunças lá do Luca. E eu falei que hoje da noite eu ia falar pro Luca ir lá pegar, e ele falou que não, que é ele que vai descer essas coisas. Então tá, né? É pesada a bicicleta. E eu cheguei morrendo de fome. Eu vou tomar esse iogurte aqui, e depois eu vou ali no meu computador baixar umas músicas pra colocar nesses vídeos. E depois eu vou editar esse vídeo e publicar. Enfim, deixa eu terminar aqui e depois eu falo mais com vocês. Amor, estou aqui, como vocês veem. E vocês viram e aproveitando a minha internet, porque agora eu tenho aí a internet. E tô assistindo o vídeo, os vídeos das meninas que eu gosto. E tem a Thaynara aqui, gente. Vocês escutam a voz dela assim, dá um relax dentro da cabeça da gente. E aí eu queria indicar pra vocês. Tem o canal dela, tem o nome dela, Thaynara Cirelli. Que é descendente de italianos. E eu vou deixar o link aqui embaixo que vocês vão amar. Porque ela faz vídeo tipo assim, mais ou menos igual os meus. Que é vlog de rotina diária. Tem o Henrique, que é a coisa mais fofa desse mundo. E vão lá. Vocês vão amar, tenho certeza. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Eu vou deixar o link aqui, que já vai direto pro canal dela. E agora eu vou colocar meus vídeos em dias. Eu sou do tipo que não posso ficar muito programando meu dia, porque eu faço tudo ao contrário. Eu falei, vou sentar no computador agora pra poder baixar umas músicas legais, pra colocar nos vídeos e tal. E aí eu fui, me olhei no espelho, tava olhando na câmera. Gente, eu posso estar com a cara que for, mas meu cabelo tem que estar arrumado. Porque eu sinto uma leve agoniazinha. E agora com essa escova, eu amo lavar o cabelo e dez minutinhos depois já tá pronto. Hoje eu sequei ele bem rapidinho, eu tava lá embaixo. Eu tava lá embaixo, porque eu fui tomar banho lá embaixo. Na ducha, porque aqui só tem a banheira. E aí como eu queria lavar o cabelo bem lavado mesmo, bem decente. Aí eu fui lá embaixo. E aí eu coloquei a música, eu tô lá cantando na maior altura. E meu sogro na garagem escutando tudo. Que raiva! Oh Senhor da Glória, quando vai terminar essas coisas, meu Deus! Deixa eu mostrar pra vocês um presencinho que o Luca me deu. Que eu mostrei lá no Instagram, mas eu sei que nem todo mundo me segue lá no Insta. E já fica de dica também, porque tava muito baratinho. Ui! Olha, a gente viu em uma loja que se chama Douglas, assim. E esses perfuminhos aqui, miniatura, que eu amo demais. Eu acho que é a melhor opção pra gente ter, assim, vários perfuminhos. E poder experimentar, né? Digamos, porque esses daqui eu nunca tinha experimentado. Só esse aqui um pouquinho da minha amiga. E eu fiquei apaixonada, que é da Yves Saint Laurent e Lancome. E, gente, tava cinco perfuminhos, assim, desse tamanzinho, assim, pequenininho, por 39,90. 40 euros. Eu achei muito barato. E olha só que coisa mais fofa. Eu fiquei encantada com essa... Foca, querida. Com essa embalagem aqui. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí, na hora que você abre aqui, já sente o perfume exalando. E esses daqui são bons que, pelo menos pra mim, dura uma eternidade. O Luca tinha me dado uma dessas... do mesmo... da mesma ideia, porém da Dior. E, gente, nossa, durou acho que quase dois anos os perfuminhos, assim. Eram cinco também. E aí tem esse daqui, o Black Opium. Alguma coisa assim. Que esse daqui é do Yves Saint Laurent. Eu acho que esse daqui também é Yves Saint Laurent. E esses três aqui, da Lancome. Muito, muito cheirosos. E é um perfume, assim, bem forte. Sabe? Você tem que passar uma gotinha, assim, no dedo. Passa no... de baixo, assim, no pescoço. E é muito, muito bom. Bom, eu usei esse daqui outro dia. Fiquei apaixonada. Esses daqui são maravilhosos. Já cheguei todos. Eles têm um... Como que fala? A fragancia um pouquinho mais doce. Gente, olha que coisa mais linda. E eu deixei aqui dentro da caixinha pra... Pra ficar direitinho. Porque a Alice outro dia achou o meu e virou todinha. Mas é isso. Fica de dica, porque eu achei muito barato. As miniaturas, assim, fora que você pode colecionar também, né? Fica de beleza também. Mesmo depois você usando os perfumes. Olha só que coisa rica mais fofa. Eu sou apaixonada. Não sei vocês, mas eu amo. E agora, assim, eu vou sentar ali na mesa. Tá mais claro. Pra mim poder resolver umas coisas no computador. Agilizar umas coisas. Quero baixar as músicas. E começar já a editar esse vlog. E são 11 horas e eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer pro almoço. Mas daqui a pouco me vem alguma coisa em mente. Almoço. 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 E... Deixa eu virar que é melhor, né? 30 anos alto. Eu vou editar agora e amanhã eu tento colocar os vídeos em um horário só. Porque como agora eu estou estabilizada com a internet, eu vou tentar definir um horário. Agora eu vou ver, subindo esse vídeo aqui, se ele sobe rápido, se é muito devagar. E depois eu vou fazer uma enquete aqui com vocês pra... Pra mim saber qual que é o melhor horário. Nossa, o que é isso? Pra mim saber qual que é o melhor horário. Pra mim poder postar pra vocês. Qual o horário que vocês estão mais disponível pra mim postar e vocês já poderem assistir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do joinha. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau. Tchau.